É muitas lembranças boas. E agora, minha gente, cadê o gritinho do 13? Quem vai falar agora é aquele operário que chegou ao poder para transformar nosso Brasil, que trouxe alegria e dignidade para milhões de brasileiros, aquele que deu início ao momento novo para o nosso país, o nosso eterno presidente da República, Luiz Inácio Lula da Fim! Querida companheira Dilma Rousseff, nossa querida presidenta da República do nosso país, meu querido companheiro Michel Temer, vice-presidente da República, querido companheiro Fernando Pimentel, nosso querido ex-prefeito de Belo Horizonte, ex-ministro do Desenvolvimento e futuro governador do Estado de Minas Gerais, meu querido companheiro Toninho Andrade, ex-deputado, ex-ministro, deputado agora, outra vez, e futuro vice-governador do Estado de Minas Gerais, meu querido companheiro Josué Alencar. Essa homenagem que nós fizemos aqui ao Zé Alencar é pelos serviços prestados pelo Zé Alencar a este país. Às vezes, às vezes, leva tempo para as pessoas descobrirem as qualidades das pessoas. Eu, às vezes, fico pensando que, muitas vezes, a gente só sabe o valor das pessoas quando a gente não tem mais as pessoas perto da gente. O Josué, talvez, não se lembre, mas eu conheci o Zé Alencar por acaso. Eu estava numa discussão interna do PT se eu deveria ser candidato a presidente da República outra vez e eu dizia que eu não queria mais ser candidato a presidente da República para ter apenas 30% dos votos, porque eu já tinha tido 30% três vezes e que eu precisava ter 50% dos votos para ganhar as eleições. E eis que nós estamos nessa discussão e veio um convite para eu ir numa festa em Belo Horizonte de um tal de Zé Alencar que completava 50 anos de vida empresarial. E eu dizia aos companheiros do PT por que eu vou numa festa de um burguês lá em Belo Horizonte? O que eu tenho a dizer com ele? Eu não vou. Aí eu fiquei sabendo, Dilma, que o hotel que eu dormia, o famoso hotel Wembley, o hotel de estreia e estrela lá em Belo Horizonte, era do Zé Alencar, desse famoso senador do PMDB que eu então não conhecia. E eu fui convencido a ir na festa do Zé Alencar. Cheguei lá, tinha muitos governadores, muitos senadores, muitos empresários e eu estou lá. Daqui a pouco chegou o Adriano que está aqui e pergunta se eu quero falar. Eu falei, eu não vou falar, porque eu não tenho o que falar. O que é que eu vou falar do empresário? Não falei, quem falou no meu nome foi o Zé Alencar. Aí passou a fala de todo mundo, vai falar o Zé Alencar. E quando o Zé Alencar começou a falar, contando a história dele, ele foi contando a história dele, de quando ele saiu de casa com 14 anos, de que ele dormiu, sabe, em um banco de praça, que ele dormiu no corredor do hotel, que pagava mais barato, que ele trabalhou não sei aonde, que ele trabalhou não sei aonde, até virar o empresário extraordinário que ele virou. Quando ele terminou de falar, eu falei, acabei de encontrar o meu vice que vai me fazer ganhar as eleições. E o Zé Alencar estava numa disputa interna do PMDB para ser candidato a presidente do Senado. E ele se sentiu traído pelo PMDB porque só teve o voto dele. Ninguém votou nele. No dia seguinte, que eu percebi que o Zé Alencar tinha perdido no PMDB, lá saiu eu de São Paulo e vou à Brasília conversar com o Zé Alencar. Eu não tinha muito avisado com ele, cheguei lá, me apresentei, sabe, conversamos um pouquinho. Eu falei, Zé, é o seguinte, eu vi o teu discurso lá em Belo Horizonte e você é o cara que falta para me fazer ganhar as eleições. Eu preciso de um cara exatamente com você. E ele ficou pensando, eu falei, olha, você tem que sair do PMDB porque o PMDB não vai me apoiar. O PMDB vai apoiar o Serra. Então vocês, Alencar, saiu do PMDB. Arrumamos um partido para ele entrar. Ele entrou, foi meu vice e nós ganhamos as eleições em 2002. E eu ficava com muito orgulho porque tinha empresário que tinha três trabalhadores. O cara, às vezes, tinha um bar que tinha dois empregados. Aí eu sou contra o Lula porque ele vem do sindicato. Eu sou empresário, ele é contra mim. Quando o Zé Alencar entrou, bicho, é como se fosse o time da Alemanha contra o Brasil. Era de uma magnitude porque o Zé Alencar chegava nos comitos e ele falava, que história é essa? Que história é essa de você ter 30 empregados e ter medo do Lula? Como é que eu tenho 15 mil e não tenho medo do Lula? Como é que eu sou grande? Você sabe qual é o mal que o Lula vai fazer para vocês? É fazer você ele ficar do tamanho que eu sou, do tamanho da minha empresa. E aí, dentro do PT, tinha gente que não gostava do Zé Alencar, que ficou invocado do Zé Alencar. Pô, esse Lula, o nosso partido é socialista, ele vai trazer o empresário para cá, não sei das quantas. Pô, não demorou três dias. Todo mundo queria com o Zé Alencar visitar o seu Estado, com o Zé Alencar contar sua história e convencer os empresários a votar no PT. É por isso, Josué, que eu queria prestar essa homenagem. Porque a primeira vez que eu fui na casa do Zé Alencar, ele me falou de você. Não, porque eu tenho um filho, um machinho, que estudou nos Estados Unidos e começou a chorar. E eu percebi que você é tão chorão quanto esse. E eu já falei com a Dilma, de vez em quando, a gente tem que chorar. Faz um bem desgraçado a gente chorar. Faz um bem desgraçado a gente chorar quando a gente está com vontade de chorar. E o Zé Alencar, eu falo para quem quiser ouvir. O Zé Alencar foi a sustentação. Porque eu não sei se você sabe, eu nunca contei. mas os golpistas que tentaram me tirar do governo em 2005 não foram adiante com medo do Zé Alencar a subir e eles achavam que o Zé Alencar era mais esquerdista do que eu e queria tirar mais problemas do que eu. Então, eu quero que você saiba que eu devo muito ao Zé Alencar. Devo muito. A Dilma viveu com ele todas as reuniões e por isso, Josué, que eu estou aqui para pedir humildemente a cada mulher e a cada homem desse Estado que está na hora de Minas Gerais eleger um senador que possa honrar e dignificar o povo de Minas Gerais e Brasil. Eu sou um homem que acredito em destino. Eu acredito em destino. E por que eu acredito em destino? É porque tem coisas que a gente não consegue explicar. Veja uma coisa. Como é que pode eu sair de Galéu como eu saí com medo do dedo está vendo que eu não tenho o dedo? Eu comi o dedo para poder não morrer de fome. E virar presidente da República. Como é que pode eu sindicalista radical encontrar um vice que era um empresário radical e deu certo? Como é que pode essa companheira essa companheira que dentro do PT se em 2009 eu fosse perguntar no PT quem vai ser o nosso candidato a presidente certamente o nome dela não aparecia porque ela não era possível de ser votada dentro do PT porque ela não fazia política porque ela nunca tinha sido nada. olha então por que eu acredito em destino? É porque quando eu conheci a Dilma comecei a conviver com a Dilma e ela foi trabalhar no governo eu tenho companheiro do PT de 30 anos eu tenho companheiro do PT de 40 anos eu tenho companheiro antes do PT e por que exatamente essa baixinha que eu não a conhecia tanto foi cair na minha graça para ser presidente da República desse país. Eu vou contar para vocês a primeira coisa que fez a Dilma me impressionar é que eu era candidato em 2002 e convoquei uma reunião com 10 companheiros especialistas para discutir uma proposta para o setor energético brasileiro e eu não conhecia a Dilma de repente chega lá uma companheira com laptop embaixo do braço secretária do Olívio Dutra de Minas e Energia e tinha lá muita gente falando gente boa gente de qualidade que até hoje trabalha com a gente tinha muita gente de Minas Gerais tinha companheiro do Rio de Janeiro e chega essa gaúcha e a gente discute de lá discute de cá discute de cá é o negócio é o seguinte o negócio é o seguinte ela é mineira quando está aqui ela é gaúcha quando está no Rio Grande do Sul e ela é mineira quando está no Brasil inteiro porque afinal de contas foi aqui que a bichinha nasceu mas veja aí eu estou discutindo energia eu não entendia muita coisa e eu vi eu vi a força que essa mulher discutia a questão energética na época teve o PT já tinha feito um acordo com o PNDV e o PT já tinha dado o Ministério de Minas e Energia para o PNDV aí eu liguei para os companheiros que estavam negociando e eles falaram assim para mim ô presidente acabamos de dar o Ministério de Minas e Energia para o PNDV eu falei então retiro o que vocês fizeram porque eu acabei de encontrar a minha ministra de Minas e Energia depois da reunião e essa ministra é a companheira Dilma Rousseff pois bem ela é a companheira que me propôs o programa Luz para Todos ela é a companheira que fez a nova regulação do setor energético nesse país eu não sei se vocês sabem que o apagão que houve em 2001 nós tínhamos excesso de água no sul e falta de água no sudeste e a gente não tinha linha de transmissão para trazer energia ela é que pensou a integração do sistema energético brasileiro e essa mulher por conta disso quando teve um problema em 2005 que eu tinha que levar alguém para casa civil para ajudar a tomar conta do governo todo mundo ficou surpreso quando eu falei eu quero a Dilma aqui não mas ela não conhece o congresso ela não nunca sabe conversar com o deputado ela não conhece eu falei mas eu quero essa marchinha comigo mas bem a Dilma foi a companheira que me deu a tranquilidade de poder dormir sabendo que tinha alguém junto comigo tomando conta desse país e pensando 24 horas nesse país eu sou agradecido porque essa mulher ela não tinha domingo ela não tinha dia sábado ela não tinha dia de chuva não tinha dia de sol não tinha feriado prologado não tinha dia nenhum que eu não pedisse uma coisa para ela que ela não trabalhar fazer do ministério ficava até três e meia da manhã comendo lanche e fazendo as coisas que eu pedia por isso é que quando eu tive que escolher quem seria minha sucessora eu não tive dúvida que era a Dilma a futura presidente da república desse país eu estou dizendo isso dela porque de vez em quando eu vejo muita gente falar muita bobagem nesse país muita gente fala muita bobagem eu acho que essa campanha é o momento da gente dizer as coisas que vão acontecer nesse país certamente nem quatro anos da Dilma e nem oito anos meu é tempo suficiente pra gente fazer tudo o que precisa ser feito nesse país pra que o povo brasileiro possa definitivamente melhorar de vida em doze anos a gente não consegue consertar o que não foi feito em quinhentos anos mas eu queria eu queria que vocês meditassem sobre todos os mais velhos e os mais novos que quando eu ganhei as eleições não tinham nascido ou que tinham entre dez e doze anos e que portanto não tem nenhuma razão de compreender o que nós fizemos eu queria que vocês começassem a discutir o que era o Brasil antes de nós chegarmos ao governo o que era o Brasil em dois mil e dois o que era o Brasil em dois mil e dois a gente tem que saber quanto era a inflação em dois mil e dois porque hoje presidente da Dilma eu vejo as pessoas dizerem que a inflação está alta e eu sei que você gostaria que a inflação fosse menos que quatro fosse três fosse dois porque ela sabe que a inflação prejudica exatamente a parte da população que vive de salário e é por isso que ela briga 24 horas por dia para fazer a inflação voltar ao centro da meta seria fácil ela fazer se ela fizesse que nem o estucano e São Paulo e Deus causar desemprego causa desemprego deixa eu mandar muita gente embora arrocha salário como eles fazem que é indigno o emprego e ela quer provar que é possível controlar a inflação sem ter desemprego e sem ter arrocha salarial essa é a revolução que nós queremos fazer nesse país e eles falam presidente eu estava dentro de uma fábrica eu era dirigente sindical quando em 1986 ele já dirigiu o país e a inflação era 80% ao mês não era 80% ao ano era 80% ao mês e eles achavam pouco agora é 6% ao ano eles dizem que é muito e obviamente que nós queremos menos e vamos brigar para baixar o preço da carne para passar o preço do pão o preço do arroz o preço do feijão o preço do tomate o preço do chuchu do pimentão mas a gente quer fazer isso democraticamente a gente não vai fazer aquele negócio de criar fiscal para sair correndo atrás das pessoas e depois o mercado paralelo fazer os preços subir quem vai ajudar a gente é controlar a inflação é o povo brasileiro não comprando as coisas que estão caras e eu tenho certeza que vocês vão contribuir vamos voltar a 2002 para ver quanto que era um desemprego vamos ver quanta gente tinha desempregada neste país em 2002 vamos ver companheiros e companheiras quantos estudantes faziam universidade em 2002 aliás não tinha sequer o Pronatec que vossa excelência criou que vai formar 8 bilhões de pessoas até o final deste ano não tinha ciência sem fronteira somente quem podia estudar no exterior era filho de rico que abasou Tony e abarrava agora é filho de pedreiro é filho de trabalhador aqui de Montes Claros é filho de trabalhador de Minas Gerais que vai para os estrangeiros estudar eu fui agora receber o título de doutor honoris causa na universidade de Salamanca e tinha 40 pessoas pobres no projeto ciência sem fronteira pessoas que não falavam sequer uma palavra espanhol estava lá fazendo doutorado aprendendo espanhol aprendendo inglês aprendendo francês porque eles achavam que eu não ia saber governar porque não falava inglês o que eles não sabiam é que eu falava a única língua que vocês compreendiam que era o português ainda errado e que vocês também compreenderam pois bem companheiros e companheiras é por essas coisas que aconteceram neste país que a gente tem o compromisso de eleger essa companheira presidenta da república pela segunda vez eu sei eu sei que tem gente que não gosta eu sei antes da gente chegar ao governo Dilma antes da gente chegar ao governo todo santo dia tinha um movimento de empresários rurais de trabalhadores para adquirir e acertar suas dívidas lá em Brasília nunca mais nós tivemos movimento porque todas as dívidas foram quitadas e essa essa mulher colocou para a agricultura este ano uma quantia que acho que nem eu teria coragem de colocar 150 180 bilhões de reais só não planta quem não quer só não toma dinheiro emprestado quem não quer porque agora tem dinheiro essa companheira essa companheira fez um programa habitacional o Minha Casa Minha Vida em que 80% é sub-85 é subsidiado porque antigamente quem ganhava até 3 salários mínimo não tinha como ter uma casa porque não podia pagar agora pobre tem o direito de morar tem gente Josué incomodada porque tem muito carro na rua puta merda que coisa horrível tem pobre com muito carro na rua quem estiver incomodado com os carros pegue ônibus veja o povo pobre andar de carro que ele nunca entrou na vida tem gente incomodada porque tem empregada doméstica utilizando perfume é bom ficar incomodado porque o país que nós queremos construir todo mundo tem direito a ter tudo que quiser ter neste país eu estava vendo eu estava vendo uma coisa que eu queria ler para vocês que é uma carta é uma carta é uma carta de uma companheira chamada Verônica Oliveira Lima ela é de governador Baladares Pimetel e ela dizia o seguinte olha a frase dela eu serei na vida o que eu quiser ser esta é uma frase que vale para todos nós eu serei na vida o que eu quiser ser só Deus pode impedir que eu não seja o que eu quiser ser e ela fala veja o que ela fala quando o Lula chegou ao governo minha família vivia abaixo da linha da pobreza éramos miseráveis hoje estudo direito pelo ProUni cobrei um apartamento através do Minha Casa Minha Vida e acabei de passar no concurso da Caixa Econômica Federal um dia desses alguém me disse que talvez eu consiga ser delegada quando me formar e que promotora e juíza eu não consigo porque é difícil então eu respondi para a pessoa que disse que era difícil eu ser delegado e promotor eu serei na vida o que eu quiser o maior legado de Dilma e Lula é possibilitar que as pessoas pobres tenham oportunidade e eu quero terminar quero terminar e não falei do Pimentel ainda não falei do Pimentel ainda todo mundo aqui sabe que eu sou amigo fui amigo do candidato que é adversário da Dilma eu não vou citar o nome porque a gente não cita o nome de adversário mas todo mundo sabe que eu vim aqui muitas vezes em Minas Gerais tive relações com todos os governadores e eu duvido eu duvido que na história deste país tenha algum presidente que tenha tratado os governadores como o Dilma e eu temos tratado os governadores eu duvido que Minas Gerais já recebeu do governo federal a quantidade de dinheiro que recebeu sabe mais do que quando o Dilma e o Lula governaram este país agora é o seguinte a gente está numa pasta pública eu dou 10 minutos para vocês lembrarem uma obra que o nosso adversário fez aqui em Monte Claros eu sou capaz de dar o meu óculos de presente se alguém lembrar de uma obra que ele fez porque quem cuidou da educação neste estado foi o governo federal quem cuidou do pobre aqui companheira Dilma tem 1 milhão e 200 mil pessoas recebendo Bolsa Família recebendo Bolsa Família que é para levar o pão e o leite para dentro de casa tem gente que fica incomodada porque o dinheiro do Bolsa Família ele toma de uísque no bar mas uma dona de casa sabe o que fazer com o dinheiro que recebe do Bolsa Família por isso é que nós temos que eleger esse companheiro aqui em Minas Gerais Minas Gerais está precisando ter uma experiência do PT para a gente mostrar que esse rapaz é capaz de fazer em Minas Gerais o que ele fez em Belo Horizonte se transformando no melhor prefeito da história de Belo Horizonte por isso companheiros e companheiras eu vou terminar dizendo para vocês o seguinte eu eu vou falar da reforma agora vou dizer uma coisa para você meu querido companheiro querido companheiro eu vou dar uma coisa para você se você pegar o governo da Dilma olha o que eu vou lhe dizer aqui se você ficar o que nós fizemos nesses 12 anos no país eu vou lhe dizer uma coisa nós disponibilizamos para a reforma agrária 49 milhões de hectares de terra isso significa 55% de tudo que foi feito em 500 anos nesse país agora nós sabemos que tudo isso é pouco e nós sabemos que é preciso fazer mais e a certeza que vocês têm de ter mais não é com o nosso adversário é com essa companheira aqui para fazer a reforma agrária vai bem companheiros e companheiras eu estou feliz de estar aqui hoje para poder pedir voto com essa companheira porque faz quatro anos que tento fazer intriga entre eu e a Dilma desde o começo que ela ganhou tento fazer intriga tento criar divergência entre eu e a Dilma e logo na primeira semana que ela tomou posse eu falei Dilma não terá divergência entre nós porque o dia que tiver divergência entre nós você está certa a divergência acabou eu quero dizer para vocês quero dizer para vocês se o Brasil fosse um filho meu eu teria coragem de dar esse filho meu dessa mulher criar esse país esse país não pode prescindir esse país não pode prescindir de uma cura de experiência bem sucedida que essa mulher pode oferecer a esse país ela pode fazer no segundo mandato muito mais e muito melhor do que eu fiz e ela pode fazer muito mais e muito melhor do que o primeiro mandato dela porque aconteceu comigo de 2007 a 2011 nós fomos muito mais eficaz e eu tenho certeza que a Dilma de 2014 a 2018 será mais extraordinária que a Dilma de 2010 a 2014 companheiros companheiros e companheiras eu quero terminar pedindo voto para o Josué e pedindo voto pedindo voto para os deputados federais para os deputados estaduais da coligação porque para o primeiro até o governar e para a Dilma governar eles precisam de ajuda de senador e de deputado estadual e federal por isso companheiros e companheiras no dia 5 de outubro se Deus quiser nós voltaremos aqui para festejar a vitória do Pimentel a vitória do José e a vitória da Dilma um abraço e até a vitória se Deus quiser eita que emoção como é bom poder ouvir e começou a vitória eu quero agradecer a senhora presidenta presidenta Dilma por ter vindo para a nossa terra dar esse primeiro passo da reeleição essa mesma terra nossas Minas Gerais que foi onde tudo começou também para a senhora que nasceu em Belo Horizonte nós nos sentimos honrados com a sua presença aqui a presença da nossa presidente mineira que recebe hoje o nosso carinho o nosso apoio a nossa gratidão a palavra é sua presidenta Dilma nossa presidente coração valente Dilma Rousseff boa noite Montes Claros boa noite meus conterrâneos mineiros boa noite eu queria começar dizendo para vocês que é um orgulho para mim ter esse presidente Lula como um companheiro de jornada de caminho de projeto nós temos um compromisso o nosso compromisso é com o povo desse país e nada nem ninguém nos afastará porque nós somos feito da mesma da mesma essência força que vocês nos dão então eu estou muito feliz de estar aqui com o nosso presidente Lula queria cumprimentar primeiro o Josué Lenkar o Josué para mim é o melhor candidato ao Senado Federal que o Estado pode ter porque o Josué é uma pessoa que tem valores que acredita nas pessoas no trabalho e é uma pessoa leal solidária decente sobretudo é um homem que já demonstrou sua capacidade eu sei que o Zé de Lenkar hoje se tivesse aqui teria chorado muito teria se emocionado teria sobretudo ficado muito orgulhoso de ver o Josué seguindo o mesmo caminho que ele seguiu porque o Zé Lenkar era um homem de convicções o Zé Lenkar acreditava no povo mineiro o Zé Lenkar era um homem de causos contava causos que nem os mineiros desse estado contam desde que nascem e o Zé Lenkar tinha um orgulho na vida e o orgulho dele tinha nome chamava Josué por isso eu tenho certeza que ele estaria extremamente alegre ele estaria esforando de alegria queria cumprimentar também o meu querido companheiro de governo o vice presidente Michel Temer um homem com grande capacidade de dialogar de fazer consenso sobretudo um homem leal um grande brasileiro queria cumprimentar meu amigo de longas datas eu não vou dizer pra vocês há quantos anos eu conheço o Pimentel mas eu e ele tinham mais ou menos 16 17 anos quando nós nos conhecemos e lá se vão muitos anos o Pimentel mente idade vocês fiquem sabendo que eu cheguei a conclusão que só eu envelheço ele não envelhece então eu não digo qual é a minha idade porque se eu disser ele diminui 3 anos da idade dele então é isso faz muitos anos que eu conheço o Pimentel e o Pimentel ele através por meio dessa alegria que ele tem dessa capacidade de conversar com todas as pessoas se aproximar delas é também uma pessoa com muito espírito de luta votar o Pimentel é votar numa pessoa que tem grande capacidade de perseguir um caminho e de conquistar todos os benefícios que ele se propuser para o Estado de Minas Minas vai estar em boas mãos com Fernando Pimentel como Minas vai estar muito bem representada elegendo o nosso querido Josué Alencar para senador eu conheci uma pessoa fantástica que foi o Antônio Andrade que vocês chamam de Toninho Andrade que é candidato a vice-governador o Antônio Andrade tem um grande mérito é aquele tipo do mineiro que muitas vezes fica calado e surpreende quando age quando atua e quando quer realizar ações foi ministro da agricultura e como ministro da agricultura teve um grande compromisso com a agricultura do Brasil mas eu quero destacar o compromisso que ele teve com a agricultura de Minas Gerais outra pessoa que eu quero cumprimentar é o Luiz Dulce também a professora Marines queria cumprimentar também a Beatriz Cerqueira e quero pedir atenção de vocês ninguém consegue governar sem ter uma equipe e aí a importância de se eleger o senador os deputados federais que lá em Brasília serão os responsáveis por tudo que nós quisermos mudar neste país quando se tratar de lei e aqui em Minas os deputados estaduais que farem as leis que vão melhorar a gestão o governo e tudo que nós precisamos de realizar aqui em Minas queria cumprimentar os senhores jornalistas aqui presentes os fotógrafos e os cinegrafistas eu vou começar contando para vocês como é que eu conheci o Zé de Alencar eu conheci o Zé Alencar quando no início do governo do presidente Lula como ele disse eu era ministro de Minas e Energia e o Zé Alencar era vice-presidente e o presidente Lula disse no meu governo a gente vai começar por aquelas regiões do país onde tem mais pobreza e aí nós todos fomos para dentro de um ônibus e visitamos lá no Recife a Vila Brasília Formosa que eram casas sobre parafitas e aqui em Minas Brasília Teimosa eu disse o que presidente Formosa Teimosa lógico não hoje ela é Formosa naquela época era Teimosa não é que eu não aí ele está contando o fim da história bom contou o fim da história agora nós viemos aqui no estado de Minas Gerais visitar uma das regiões mais pobres do Brasil que é o Vale do Jequitinhonha e aí eu sentava no ônibus ao lado do Zé Lenkar e aprendi a conhecer a sensibilidade do Zé Lenkar com a situação de pobreza e miséria do nosso país e eu quero dar um dado para vocês quando o presidente Lula chegou no governo de cada quatro brasileiros dois eram pobres ou miseráveis era essa realidade que a gente via lá em Brasília então Teimosa e também no Vale de Jequitinhonha em outras regiões em São Paulo em várias partes do Brasil na periferia das grandes cidades quando nós hoje chegamos aos 12 anos e meio de governo desse projeto de quadra quatro brasileiros três estão nas classes A B e C é isso é isso é essa mudança que prova como o Brasil mudou porque o que que mudou mudou a situação das pessoas a situação das pessoas e também a autoestima das pessoas as pessoas sabem que se o governo criar oportunidades elas são capazes de transformar as suas vidas mas é preciso que elas tenham as oportunidades é preciso que o governo faça a sua parte porque se o governo fizer a sua parte as pessoas fazem a parte dela aqui o Gustavo Silva me mandou um bilhete depois eu vou descer aí e te dar um abraço viu Gustavo o Gustavo me mandou um bilhete no bilhete ele falava o seguinte presidenta e presidenta Dilma e presidente Lula eu quero tirar uma foto com vocês não não mas não é isso não pera lá e acrescentava eu fiz o Pronatec e eu agradeço pelo Pronatec pra mim pra mim que participei nesse Brasil afora em várias formaturas só não fui em todas porque é impossível eu e em todas mas eu fui em várias o que dá pra perceber é o seguinte as pessoas queriam fazer curso de profissionalização de capacitação técnica pra pra conseguir um emprego melhor pra elas e pra família delas pra melhorar a renda por que que elas não faziam sabe por que porque os cursos nesse país eram pagos e caros os bons cursos de formação profissional eram pagos e eram caros nós fizemos o seguinte o governo paga os cursos eles hoje são gratuitos pra todos os brasileiros que quiserem cursar mas não basta ser gratuito olha gente não basta ser gratuito tem de ser o melhor que o Brasil puder oferecer porque é isso que a gente tem de dar pra população o que for o melhor além dele ser um curso gratuito eu asseguro a vocês que é um curso da melhor qualidade dado pelos institutos federais de educação e inovação e dados também pelo sistema S numa parceria que nós fizemos por exemplo com o Senai aliás eu sempre digo olha só o presidente Lula sempre disse o primeiro diploma dele foi pelo Senai o segundo diploma dele foi dado pelo povo brasileiro como presidente da república então gente vamos lembrar como é que era antes como é que era antes como é que era antes da gente fazer o Pronatec da gente começar a construir institutos federais de educação era simples nós estávamos proibidos por lei na época do presidente Lula em 2005 nós mandamos uma lei para o Congresso que acabava com a proibição do governo federal fazer escola técnica vejam vocês o absurdo um governo ser proibido de fazer escola técnica essa foi uma lei que nós herdamos do governo interior a proibição acabamos com a proibição qual foi o resultado institutos federais de educação espalhados por todo esse país por esse estado e além disso o Pronatec 8 milhões de matrículas nós faremos dois terços da matrícula é para calificação profissional do trabalhador da trabalhadora do jovem do adulto do aposentado de quem quiser homens e mulheres agora mulheres prestem atenção um dado interessantíssimo sabe que as mulheres são 60% do Pronatec pois bem as mulheres estão aí lutando correndo atrás porque sempre tiveram menos oportunidades isso deve orgulhar todas as famílias porque todo mundo aqui tem mãe e mãe é mulher então fica tudo em casa a outra questão que eu quero aproveitar e falar é sobre os médicos do mais médico e aqui nós temos um médico dos mais médicos um médico cubano eu vou explicar para vocês a questão dos mais médicos o que acontece no Brasil no Brasil nós tínhamos a seguinte situação tinha poucos médicos para atender muita gente então o médico era levado a mudar do emprego para o outro porque ele era muito demandado nós tínhamos 1,8 médicos por cada mil habitantes nem 2 médicos 1,8 para vocês terem uma ideia não vou falar lá em Cuba quanto é na Argentina são 3 médicos por na Argentina e no Uruguai são 3 médicos por mil habitantes então era aquilo o médico chega bota você para dentro da sala e rapidamente é obrigado a passar para outra passar para outra passar para outra o que que nós fizemos chamamos fizemos uma chamada pública dizendo o seguinte primeiro damos prioridade aos médicos brasileiros aí veio mil e duzentos médicos brasileiros formados no Brasil com diploma brasileiro depois fizemos outra chamada e depois abrimos para os médicos brasileiros com diploma no exterior também não veio muita gente e finalmente fizemos um acordo e trouxemos médicos estrangeiros em especial os médicos cubanos e o que caracteriza hoje o atendimento dos médicos cubanos e dos médicos deste programa mais médicos também não cubanos é a qualidade do atendimento atendimento humano atendimento que você trata a pessoa não como um doente mas trata como uma pessoa trata com humanidade trata com carinho trata com atenção além disso é bom você saberem que 80% 80 não é 5 não é 10 é 80% dos problemas de saúde são resolvidos num posto médico 20% precisam de atenção de especialista ou atenção hospitalar por isso o outro passo que nós vamos dar aqui pra frente é uma política para a questão do atendimento com especialistas e os exames laboratoriais que hoje demoram muito e que nós queremos que seja rápido que seja aquele exame pronto e aquele atendimento de qualidade e aí eu quero falar uma coisa pra vocês vocês podem falar assim pra mim ah presidenta acredito nisso não não estou acreditando nisso mas eu vou responder pra vocês porque que vocês podem acreditar porque diziam que a gente não ia conseguir completar os mais médicos e nós conseguimos completar os mais médicos aqui todos os médicos pedidos por todos os municípios estão hoje atendendo a população cobrindo em torno de 4 milhões de pessoas mais de 4 milhões que não tinham atendimento então qual é a consequência é o seguinte quem fez quem fez quem se comprometeu quem foi lá e fez e resolveu o primeiro problema tem condição de falar pra vocês eu resolvo o segundo problema é isso que eu estou falando aqui o que o meu governo e o que o governo do presidente Lula fizeram foi mostrar que era possível mudar o Brasil que não só era possível como nós fizemos nós temos a nosso favor ter feito eu vou contar uma história que aconteceu na época do governo do presidente Lula o presidente Lula me chamou e disse a gente tem de fazer um programa de habitação popular eu falei é mesmo a gente tem e aí chamei os empresários não foi isso aí falei quantos quantos casas vocês conseguem construir por ano falaram 100 mil 100 mil fui lá e falei presidente Lula eles estão dizendo que é 100 mil e o presidente Lula me disse coisíssima nenhuma não pode ser 100 mil de jeito nenhum porque o povo brasileiro precisa muito mais de 100 mil para início de conversa 100 mil gente não dava nem para gasto aí voltei lá fizemos outra reunião aí falaram que conseguiam fazer 500 mil para resumir a conversa nós resolvemos fazer um milhão um milhão como nós tínhamos conseguido fazer um milhão quando chegou a minha vez nós pudemos aumentar o número e aí fomos para dois milhões setecentos e cinquenta mil porque porque tínhamos feito um milhão senão não íamos ter competência para fazer e agora nós podemos dizer que esses três milhões setecentos e cinquenta mil apartamentos e casas estão sendo construídas a metade deles já estão entregues a outra parte contratada e aí nós temos de lançar esse ano para começar a construir logo no ano que vem a outra terceira fase do Minha Casa Minha Vida e quero dizer para vocês que é três milhões de moradia da mesma forma gente é o Pronatec é o Pronatec aqui do Gustavo Silva o Pronatec nós começamos e fomos fazer oito milhões de matrículas e nos próximos quatro anos o objetivo é fazer mais doze milhões serão vinte milhões de brasileiros e brasileiras beneficiados com o Pronatec e eu quero agora concluir falando para vocês o que eu repito e falo todas as vezes que é o seguinte vocês viram a Copa do Mundo não viram? viram né? pois é antes da Copa do Mundo começar e continuar que que é que falavam da Copa do Mundo hein? não vai ter Copa e se tiver Copa é o caos é o caos é o caos o que que aconteceu? aconteceu que nós fizemos a melhor Copa de todos os tempos a Copa da alegria a Copa da competência porque aeroporto funcionou né? aeroporto de qualidade pro povo brasileiro é óbvio sem chave aeroporto que todo mundo pode entrar então então eu quero eu tô falando da Copa só pra pra ajudar a pensar uma coisa por que que vocês acham que eles falavam que não ia ter Copa que nós éramos um bando de incompetentes que era incapaz de garantir para quem viesse aqui no Brasil por que que vocês acham? por um motivo muito simples porque nós estamos em ano eleitoral e no eleitoral se usa muita gente usa de falsidades mentiras desinformações para politizar e criar a situação do quanto pior melhor por isso eu peço atenção de vocês não acreditem que o Brasil está numa situação de crise na proporção que eles falam nós não somos uma ilha pelo contrário somos um continente mas aqui a inflação está sob controle enquanto que no resto do mundo entre 2008 e 2014 eles desempregaram 60 milhões de pessoas aqui no Brasil nós empregamos 1 milhão e 500 mil pessoas além disso a renda do trabalhador cresce em termos reais 70% real e que que acontece 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 o seguinte no resto do mundo há desemprego recessão perda de direitos esse método de combater a crise nós rejeitamos o nosso compromisso o nosso compromisso é com os trabalhadores a população desse país o pequeno empresário o médio empresário o grande empresário o pequeno agricultor e o grande agricultor esse país tem tudo para crescer e tem uma coisa também que eles azararam disseram que não ia acontecer vou dizer para vocês só para fechar essa conversa o que que foi o pré-sal diziam que o Brasil aliás essa história com o pré-sal é velha passaram mais de 50 anos dizendo que o Brasil não tinha petróleo aí houve o movimento do petróleo é nosso e acharam o petróleo quando nós descobrimos o pré-sal e o pré-sal é muito importante aqui tem professor eu vou explicar porque que o pré-sal é importante para os professores aqui quando nós descobrimos o pré-sal disseram o seguinte não vão conseguir tirar aquele petróleo lá do fundo do mar isso começou ainda na época do presidente Lula não vão conseguir o petróleo não sai de lá nem que a vaca tuça porque ele está muito fundo mais de 7 quilômetros ou 7 quilômetros é igualzinho a copa o Brasil não tem capacidade para tirar pré-sal o petróleo lá do fundo do mar tá bom nós descobrimos o pré-sal entre 2006 e 2007 então o que que aconteceu hoje nós já conseguimos tirar de lá outro dia nós comemoramos como a imprensa não dá direito talvez não saibam nós comemoramos um marco histórico a Petrobras chegou a 500 mil barris pra vocês saberem o que que é 500 mil barris eu dou duas coisas primeiro nós levamos 30 anos pra tirar os primeiros 500 mil barris 30 anos e levamos de 2008 até 2014 só 6 anos para tirar os outros os agora 500 mil barris do pré-sal por que que eu tô contando isso porque o pré-sal é muito importante não é importante só por ser petróleo é importante pela destinação que nós queremos dar a esse petróleo o petróleo é uma riqueza é uma riqueza não renovável ele não dura pra sempre então aonde é que o Brasil tem de gastar o petróleo gente educação educação de qualidade e aí eu pergunto a vocês tem jeito de dar saúde de qualidade sem médico não tem jeito de fazer educação educação de qualidade sem professor não por isso que é muito importante essa lei que nós conseguimos aprovar por isso que é muito importante eleger deputado federal por isso que é importante ter um senador um senador com compromisso porque para que nós a educação cumpre dois papéis o primeiro papel ela garante que tudo isso que lá a partir do Lula nós conseguimos nesse país que foi diminuir a desigualdade que era vergonhosa distribuir renda fazer com que a empregada doméstica sente no seu lugar lá no avião que o filho do pedreiro vire médico que o porteiro vire médico tudo isso para não ter volta atrás tem de ter educação formação de técnicos oportunidade para universitários nós temos de dar educação para os brasileirinhos e para as brasileirinhas porque eles tem de ter a mesma a mesma oportunidade que o filho do pessoal mais rico desse país então precisa nós temos a benção de ter o pré-sal o pré-sal é para isso o pré-sal o dinheiro que nós vamos ganhar como país explorando o petróleo é para a educação e é também para transformar o país para fazer com que as pessoas formadas nas universidades criem ciência criem tecnologia inovem e o Brasil possa entrar na era do conhecimento da economia do conhecimento educação é o que nós vamos fazer vamos transformar a riqueza finita do petróleo na riqueza perene da educação de cada brasileiro e de cada brasileira um grande abraço um beijo para vocês é isso aí minha gente vai com alegria salve a música e salta o dia oi meu coração valente começando a história a parte de hoje renovando com alegria e emoção nesse ganho